Estacionamento seguro e barato para você deixar seu carro no aeroporto de Guarulhos. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Quero Viajar. Eu sou o Leandro e quero compartilhar com vocês aqui assim que eu encontrei, é claro, esse estacionamento bem interessante em relação ao preço e até mesmo confiável. Assim eu espero porque através das avaliações e também, é claro, olhando fotos, eu encontrei esse estacionamento aqui, achei bem interessante para deixar do meu carro da minha próxima viagem e é assim que eu quero mostrar para vocês agora nesse vídeo. Mas antes de tudo, eu quero pedir para você clicar no botão aqui embaixo para se inscrever no meu canal, curtir esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui pode te ajudar no planejamento da sua viagem. E a melhor parte é sempre economizar um bom dinheiro, que por sinal, quase todos os meus vídeos aqui no meu canal é para te ajudar no planejamento da sua viagem e sim fazer você economizar um bom dinheiro com a sua viagem. Se eu mostro para vocês aqui no meu canal é porque eu também estou usando os serviços, os produtos. Então, é bem fácil e simples para mostrar para vocês aqui e não posso passar essas informações. É o seguinte, estou com a viagem programada para novembro lá para Maceió, não sei se você me acompanha aqui, mas eu tenho essa viagem, e meu voo sai do aeroporto de Guarulhos. E o que eu preciso? Preciso de um estacionamento para deixar o meu veículo, meu carro. Então, nada mais justo é eu começar a me planejar e procurar estacionamentos próximos do aeroporto que tenha um preço atrativo, é claro, porém que tem a questão da estrutura, que é vaga coberta, descoberta, tá? E também em relação se trabalha 24 horas e se tem o traslado de ida e de chegada. O que é traslado é o pessoal pegar você lá no estacionamento e levar no aeroporto, e quando você chega no aeroporto, eles pegam você no aeroporto e levam para o estacionamento para você pegar seu carro. Então, essas informações é o primordial para você escolher o seu estacionamento onde deixar o seu carro, no aeroporto de Guarulhos. Então, eu vou mostrar na tela do meu computador aqui o estacionamento que eu encontrei, que é o Ponce Park, e ele está atendendo perfeitamente todos os meus critérios que eu tenho aqui para escolher um bom estacionamento para deixar meu carro. Então, vamos para a tela do meu computador que eu vou mostrar para vocês alguns detalhes aí desse estacionamento, e também vou fazer a minha reserva junto com vocês na prática agora. Já de início, como vocês podem ver, eu estou com o site do Google aberto aqui, porque a primeira coisa que me chamou a atenção depois que eu encontrei esse estacionamento é a questão das avaliações, que você não pode deixar de conferir essas avaliações. E aqui temos uma nota de 4,5. Se você não sabe do Google aqui, as avaliações são de 0 a 5, sendo próximo de 5 o mais bom possível. E temos aqui mais de 1.345 avaliações. Confesso para vocês que não li todos os comentários, mas os comentários principais ali, eu dei uma lida de vários comentários, né? E cheguei à conclusão que sim, esse é um bom estacionamento onde que eu posso estar deixando o meu carro, tá? Então, esse é o primeiro quesito que eu acabo olhando aqui antes mesmo, né? De abrir o site desses estacionamentos, tá? Então, o que eu fiz aqui? Vi as avaliações e, consequentemente, já fui logo no site aí do Ponce Park para estar verificando em questão de valores, tá? E o que me surpreendeu também quando eu abri esse site é simplesmente a questão de saber que tem estadia, né? Diárias a partir de R$15,29 a diária. Então, é um preço muito barato comparado aos demais estacionamentos que tem lá próximo, tá? Tem vários estacionamentos perto do Aeroporto de Guarulhos, só que a questão de preço é ou ele é mais caro ou ele pode ser mais barato, porém o estacionamento não é tão seguro assim. Então, é um problema que você tem que levar em consideração, encontrar um ótimo custo-benefício, né? Não adianta você pagar muito barato, sendo que a segurança, né? É muito precária. O local, o estacionamento em si, o prédio dos estacionamentos em si é muito precário. Então, você tem que levar muito em consideração. Então, é bem interessante quando eu já descobri que era R$15 a diária nesse estacionamento. E aí, eu fui lendo, né? Sobre essa promoção aqui do pessoal aqui de R$15,29. Então, eu já notei que essa promoção aqui é simples de entender, tá? Porque o estacionamento, ele tá no Aeroporto de Guarulhos. Então, ele leva de 5 a 10 minutinhos aí pra você chegar aí no aeroporto. A vantagem é que essa promoção, por mais que é R$15,29, eles têm aqui o traslado de ida, o transfer, né? De ida e de volta. Isso é muito importante, tá? Porque, de repente, se você voar de madrugada, eles vão garantir pra vocês que vão te levar e vão te buscar, mesmo se for de madrugada, à noite, de manhã. Independente, é 24 horas que esse estacionamento está trabalhando. Mesmo tendo uma promoção aí de R$15 a diária. Então, isso faz total diferença, tá? E, normalmente, as vãs, o pessoal passa em 30 em 30 minutos, né? No estacionamento e no aeroporto pra estar sempre buscando o pessoal que deixa o carro lá no estacionamento deles. Então, isso aqui já é uma grande vantagem também em saber. Então, essa informação, ela é muito de fácil acesso você encontrar aqui no site. Já na primeira página, já tem essas informações necessárias sobre essa promoção de R$15,29, tá? Então, comparado aos outros estacionamentos que tem lá em Guarulhos e comparado a um outro estacionamento que já deixei o meu carro lá também, ele está mais barato. Por sinal, deixa eu explicar um negócio pra vocês aqui. Se você não sabe, eu já deixei meu carro em outros estacionamentos lá no aeroporto de Guarulhos, próximo, na região. E o outro estacionamento que eu deixei da última vez, que eu lembro foi pra uma viagem para Porto de Galinhas, infelizmente, o serviço de transfer deixou a desejar porque estava correndo demais onde que não poderia correr. E isso me faz total diferença porque eu estava com minha família, certo? Tinha criança junto comigo. Infelizmente, isso não tem necessidade porque não estava com pressa de perder o meu voo no caso. Então, onde que me decepcionou? Porém, do resto, foi tudo de forma tranquila. Só lembrando dessa parte ruim, eu tive e quis desenvolver um novo estacionamento para deixar meu carro. E foi onde que eu encontrei o Ponce Park que eu estou indicando pra vocês. Eu acredito e espero que esse estacionamento não peca nessa parte do transfer, de ser muito rápido. E assim, como se o passageiro estivesse atrás e fosse boi, que fica pra lá e fica pra cá, cada curva que estava correndo. Eu espero que isso não venha a acontecer com esse estacionamento. Então, o que eu estou levando em consideração pra fazer essa reserva é justamente a questão do preço, que eu achei bem atrativo também. E também, eu olhei ali a estrutura do estacionamento que eu quero mostrar pra vocês. Eu vou mostrar aqui ainda na tela do meu computador pra ficar mais fácil e também vou mostrar a reserva na prática fazendo pra vocês. Então, eu sabendo que tem 24 horas que o pessoal trabalha, transfer de chegada e saída. O preço tá bem atrativo pra vaga descoberta. Daqui a pouco eu falo a comparação das duas, se é bom pra você ou não, aí você escolhe a melhor opção. E também, fazer o pagamento já ali de forma fácil e rápido na hora da minha reserva. Então, é o seguinte, como eu estava mostrando pra vocês aqui, é de forma simples, se você quiser dar mais uma olhadinha, vou deixar o link na descrição aí, tá? Aqui, as fotos, ela é bem tranquila, tá? Pra você olhar. Mas, olha só, eu vou começar falando dessa parte aqui que eu gostei, cara. Deixa eu ver se eu acho a foto aqui. Uma foto que já dá pra poder mostrar pra vocês melhor, tá? Eu vou abrir essa foto aqui. Logo a gente vai pra outras informações. Em relação a foto aqui que eu quero te mostrar, sobre essa foto aqui e as demais que você pode encontrar. Tem a vaga descoberta e a vaga coberta. A parte interessante da vaga coberta é que, de fato, o seu carro vai estar dentro de um prédio, onde que possa chover e até mesmo ventar, que não vai sujar o seu carro. Diferente de outros estacionamentos que tem vaga coberta, que custam caro, só que a cobertura é só em cima. E a cobertura é só em cima, como eu estava dizendo pra vocês. Porém, ela é tipo de uma tenda. Então, ainda ela vai chover, por mais que chova, vai cair água no seu carro. E como não tem proteção lateral, também pode sujar seu carro aí, respingando a água do chão e tudo mais. Então, é a mesma coisa você pagar mais caro na vaga coberta, sendo que você poderia ter pego a vaga descoberta. Aqui no Ponzi Park, no Ponzi Park, por exemplo, que eu estou mostrando pra vocês, a vaga é coberta de verdade, não vai sujar seu carro em relação à chuva. E a vaga descoberta, como já o nome diz, que é descoberta. Porém, a diferença de preço é bem atrativa. Ou seja, você vai pegar a vaga descoberta? Ótimo, R$15, vai chover ou vai ventar, por exemplo? Não tem problema, se você não se importa com isso, não tem problema. Agora, se você optar por pagar um pouco mais caro na vaga coberta, não tem problema, porque o seu carro não vai sair sujo lá, se chover, por exemplo, ou se ventar, por exemplo. Então, essa é uma grande vantagem, porque, de fato, a descoberta é descoberta e a coberta é coberta. Isso já faz diferença comparado a outros estacionamentos. Vamos voltar aqui pra tela do meu computador. Se liga só, tem essa tabelinha aqui, que é bem interessante. Já mostro pra vocês aqui uma comparação. Aqui na tabelinha, você tem o preço da vaga coberta e a vaga descoberta. Então, é R$15,29 por dia na vaga descoberta, ou R$24,99 na vaga coberta. Aí você vai escolher a melhor opção para você. E aqui, é claro, nessa mesma tabela, você consegue ter uma média de diárias. Um dia, cinco dias, dez dias, ou de 15 a 30 dias. Ali você vai ter essa questão, só pra você ter um parâmetro de quantos vai custar mais ou menos a sua reserva. Ou você clica aqui, escolha a data que você quer e lá vai sair o valor pra vocês, tá? Formas de pagamento via Pix ou várias bandeiras de cartões de crédito. E também tem o WhatsApp aí da Ponce Park, caso você quiser tirar dúvida, né? Mais fácil você tirar dúvida antes mesmo de fazer a sua reserva. Bom, eu estou mostrando pra vocês na tela aí, fazendo uma comparação. Tem outros estacionamentos que você pode encontrar a vaga descoberta por R$17,90. Ou seja, está mais caro. Porém, você tem que levar em consideração, não só a questão de preço, mas a questão de estrutura, custo-benefício, se é seguro e tudo mais. Então, aqui eu só trouxe pra você fazer uma comparação de valores com outros estacionamentos que tem na região lá também. E assim você leva em consideração também, não só a questão de preço, e você faz a comparação aí entre a estrutura do local. Então, beleza. Voltando aqui pra tela, vamos fazer a nossa reserva agora. Vamos clicar aqui em reservar. De forma simples, você vai preencher aqui o formulário pra você encontrar aí o valor final da sua reserva. O que eu vou fazer aqui? Já vou fazer a minha reserva para a minha viagem lá de novembro. Eu vou garantir minha vaga aqui sem problema algum e vamos pra cima, certo? E vou mostrar pra vocês aqui como que é na prática. A minha viagem é do dia 19 a 28 de novembro. Então, vamos lá. 19 a 28 de novembro. Vamos colocar aqui. Opa, passei. 28 de novembro. Beleza. A entrada aqui, vou colocar próximo, né? Vamos supor que o meu voo é às duas horas. Então, eu vou colocar aqui no estacionamento pra eu chegar pelo menos umas 11 horas. Se você entrar no aeroporto duas horas antes, então pra você chegar no estacionamento é bom você colocar aí pelo menos três horas antes, tá? Então, eu vou colocar aqui 11 horas. E horário de chegada, de saída. Se o meu voo vai chegar às cinco horas da tarde, então eu vou falar pro pessoal me buscar, o meu voo chega às cinco, certo? Então, eu vou retirar meu carro duas horas depois, mas eu posso tirar antes. Isso aqui é para ter garantia, tá? Do que eu não vou ter problema aí com a minha reserva, tá bom? Então, é por isso que eu estou fazendo dessa maneira, gente. Então, eu vou colocar aqui vaga descoberta. Eu recomendo você fazer o mesmo, tá? Vou colocar uma hora antes e depois duas horas depois da sua chegada, tá? Para você aí não ter, pagar menos e também não pagar mais e também não perder o seu horário também. Então, vamos lá. Aqui, na reserva, deu R$152,00 todos os dias. Deu nove dias e oito horas de vaga descoberta, tá? Então, esse valor aqui, deixa eu fazer uma comparação. Como você pode ver em comparação na tela que eu estou mostrando para vocês, essa é a mesma quantidade, deu R$161,10 em um outro estacionamento. Isso aqui não está contando as oito horas ainda das adicionais ali, tá? Então, eu estou fazendo um parâmetro aí mais ou menos por cima para você ver a diferença de preço que aqui já no Ponce Park está saindo mais barato. Então, vamos clicar aqui em avançar. Vamos colocar o e-mail aqui e senha. Caso você não tiver, você pode cadastrar aqui. É coisa que eu vou fazer agora para mostrar para vocês. Depois que você preencher, é só clicar em cadastrar. Depois cadastrar o seu veículo. Você vem aqui em adicionar o veículo, vai colocar a placa do veículo, marca e modelo do carro. Pronto, depois dessa área aqui, você selecionou, colocou o seu carro aí, adicionou o seu carro. Tem as informações tudo certinho aqui dentro de entrada e de saída, tudo mais. Valor total. E também aqui você vai colocar dados de cobrança. Dados de cobrança, você vai colocar o seu CPF e o seu telefone. E vai clicar aqui em fazer PIX. Aonde você faz o pagamento, garanta a sua reserva aqui do seu carro e já está com o pagamento pago. Vou clicar aqui para avançar para vocês. Prontinho, vamos lá. Está quase lá. Tem a ordem aqui do número da reserva, certo? E aqui tem o QR Code para você fazer o PIX, o pagamento. Aí no caso aqui R$152, tudo ok. Você tem 5 minutos aí para fazer essa transação, senão você perde a sua reserva. Então tem essa questão aqui muito fácil e simples fazer a reserva aqui no site do Ponce Park, estacionamento lá de Guarulhos. Então como você pode ver, eu vou deixar para vocês aí o link aqui na descrição, o site aí do Ponce Park para você dar uma analisada. Eu recomendo vocês aí também fazer a comparação de preço entre os estacionamentos. Mas eu tenho certeza aí que você vai acabar pagando mais barato no estacionamento Ponce Park. Assim como eu estou fazendo também. Não tem segredo algum. Tem outras informações adicionais que você pode encontrar lá no site, tá? Mas o que eu vou dizer para vocês mesmo é você se inscrever aqui no meu canal porque essa viagem vai chegar. E eu quero mostrar a minha experiência para vocês lá no estacionamento. Mostrar para vocês como que é o estacionamento coberto, descoberto, tá? E como que é o serviço aí da empresa, né? Mostrar o serviço do atendimento, o serviço do transfer, né? Até o aeroporto, mostrar a volta também. Então para você não perder isso, é claro, você tem que se inscrever aqui no meu canal porque logo, logo essa viagem está chegando. E quero mostrar todos esses detalhes para vocês também. Assim para poder mostrar para você e ter mais segurança na hora de você fechar o seu estacionamento. Então por isso que eu faço esses vídeos aqui no meu canal. Não deixe de se inscrever aqui e vou te esperar em um próximo vídeo aqui no canal Quero Viajar. Vou ficando por aqui, até mais, tchau, tchau!